Foi lá onde passou a aventura das bandeiras Em buscas douradas Foi lá onde o bom ar Fez sua morada na ponta da mantiqueira Foi lá onde acampou no rio Jacareí A Anguera explorador Sobreveio o fundador E essa terra se tornou Conceição do Jaguari Ah, nestes vales encantados Liberdade se firmou Gente negra que lutou contra o mal da escravidão Doerá na coleira do canivete A promessa que erguei A morada do Senhor A morada do Senhor Bragança, Bragança, Bragança Paulista, Bragança, Bragança Cidade, poesia É lá onde eu vivo Aventuras brasileiras em busca de rimas Na poesia de Bragança Na poesia de Bragança Luto pela vida com arte e esperança Espero um mundo bem melhor Em que o ouro descoberto Se divide entre irmãos Vamos juntos caminhar Construir esta cidade Que é uma joia do Brasil Ah, nestes vales encantados Que enfeitiçam nosso olhar Vale a pena descobrir Que a paz é uma conquista São palavras E nós nagras Há também um faço amigo Para poder construir A cidade de poesia Que é nossa morada Bragança, Bragança, Bragança Paulista Bragança Bragança Cidade Poesia Bragança 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 Meu amor Gragança 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 Gragança